O que eu faço pela paz é que eu procuro ter uma vida em harmonia com a natureza, com as pessoas, com o entorno todo, buscando esse equilíbrio. No dia a dia eu busco nas ações, em todas as minhas ações, buscar ser mais correto, ser equilibrado e fazer pão, como o pessoal falou, cheio, com muita energia boa e buscar o melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto